Cemitério de Santa Cruz, zona sul da capital do estado do Piauí. E a cena que nós vamos mostrar agora, ela se repete pelo menos pela quinta vez. Um homem é assassinado dentro deste cemitério. E a imagem que você vê é essa aí. Este jovem ainda não chegou aos 15 anos e é morto com pelo menos 4 tiros. A nossa equipe conseguiu identificar ao lado dos policiais, pelo menos 3. Um no maxilar, um outro na coxa e o outro exatamente na testa. O sargento Célio, primeiro sargento da polícia militar do estado do Piauí, 20 anos de serviço, foi o primeiro a chegar aqui, a autoridade policial. Sargento, é realmente uma cena triste. Demais. Uma criança dessa, como eu já repito novamente, era para estar estudando numa boa. Hoje, num feriado desse, ele está fazendo as aulas dele. Infelizmente, cai na marginalidade. De madrugada é executado, porque aí a execução é só lamentar. O que infelizmente tem que fazer. Mesmo o senhor, com tantos anos de polícia, cada vez se surpreende com esse tipo de coisa. É demais. Principalmente aí, foi... Ele correu, atirado nas pernas, depois executaram com um tiro na testa. Execução. E não é conhecido aqui. A população não reconheceu ele daqui. Ninguém sabe então quem é? Até agora, não. Estava sendo confundido com um homem conhecido como Loro, mas já está descartado. Já está descartado, porque o Loro tem tatuagem. Disse aí, não tem nenhuma tatuagem. Então, está aí o Sargento Célio. Muito obrigado, Sargento Célio. E a gente, com absoluta exclusividade, em primeira mão, mostra mais um homem que é assassinado dentro do próprio cemitério, aqui na Zona Sul de Teresina. É o cemitério do Promorá, como é conhecido. Mas o nome desse cemitério é o cemitério de Santa Cruz. Mais um jovem é assassinado na capital do estado do Piauí, Pastor, na lente. E estão na tela da TV Antena. 10.